A pergunta diz, como é o céu? Depois que morre, o que acontece? Bom, a lição da escola dominical do dia 30 do 6 de 2024 trata desse assunto, né? Bom, então primeiro, quando a pessoa morre, o que acontece? Isso é importante, tá bom? A pessoa morreu, ela chegou diante do trono de Deus para ser julgada. Está ordenada aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, tá bom? Por isso é que cristão, quando vai num velório, ele fala para os vivos. Cristão não fala para morto, tá bom? Cristão não entra em diálogo, não faz oração, alguma invocação para a alma da pessoa passar por uma purificação. Esse negócio de acreditar em purificação após a morte, isso é paganismo. Essa é a religião de Baal, que a igreja católica continua praticando, que o luteranismo continua praticando, que o anglicanismo continua praticando. Essa é a religião de Baal. Se você entrar no site da igreja luterana, você pode pesquisar na internet se eles praticam cultos mortos. Ele responde lá, tem essa questão, né? Pode pesquisar na internet. Luterano pratica cultos mortos? Ele já vai para o site luterano, que eles vão dizer sim, eles praticam. E também no mesmo site vai estar dizendo lá, luterano pode ser maçom, pode praticar esse satanismo? Ele também vai dizer que sim. Tá bom? Então, o que acontece após a morte é o julgamento. E a pessoa fica esperando o juízo final. E a outra pergunta, na mesma pergunta, você também pergunta, como é o céu? O céu é um lugar espiritual. É a primeira coisa que você tem que pensar. O céu não será um mundo físico, onde nós vamos poder beber água, comer, sentir fome, sentir sede, nada disso. Isso acaba. Nós seremos como os anjos. E para ilustrar, Jesus diz que não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, nós não vamos nos reproduzir mais. A população do céu não vai crescer. Os salvos desse período que nós vivemos na Terra, eles viverão lá na Nova Jerusalém, que é esse céu, essa vida eterna que nós teremos, sem se reproduzir. O céu é um mundo espiritual como o dos anjos hoje. Ok?